Olá, hoje vamos ter um episódio especial, uma entrevista ao Sr. João Nuno Pinto, realizador do filme Mosquito, que já estreou nas salas de cinema portuguesas. O meu nome é João Martos. O meu nome é Diego Malheiro. E esta é a tela de bronze. Antes de mais, queremos agradecer-lhe ter aceito o convite e dar-lhes parabéns. Ora então, muito bom dia, João Nuno Pinto. Bom dia. Então, Mosquito foi o primeiro filme português a abrir o Festival Internacional de Cinema de Rotardão. Qual a sensação de ter essa honra? Ah, obviamente é uma grande satisfação, não é? São muitos anos de trabalho e de repente, quando o filme finalmente chega a um festival e estreia no festival, ter logo as honras de apertura do festival, de ser um filme escolhido para abrir, significa o reconhecimento do trabalho feito e significa que alguma coisa certa fizemos e que a mensagem do filme é uma mensagem importante. porque uma das razões que o filme foi escolhido para abrir o festival não tinha a ver só com o mérito artístico do filme, mas tinha a ver também com a mensagem do filme e aquilo que o filme se propõe fazer, dizer. Então, é esse reconhecimento e para o cinema independente, ainda mais o cinema português independente, a única maneira que ele tem de ter alguma visibilidade é essa visibilidade ser dada desta maneira, ou ganhando um grande prémio num festival ou, como foi o meu caso, começar a sua carreira nos festivais logo abrindo um festival de categoria A. A personagem principal, Zacarias, é inspirada no seu avô. Como foi o processo de escolha de ator para interpretar Zacarias até encontrar João Nunes Monteiro? Nós fizemos um casting exaustivo a vários jovens, atores. Atores e não atores. Andava à procura de quem seria este ator que ia personificar não só o Zacarias, como ter a dimensão que o personagem precisava. Porque ele carrega o filme às costas, ele está presente em todas as cenas e o filme de facto é o que é, porque o João Nunes faz um papel enorme. Então houve essa pesquisa exaustiva e houve uma adaptação. Por exemplo, o meu avô era um homem grande. Era alto, grande, forte e foi uma das razões que ele aguentou o que aguentou. E o João Nunes é o oposto disso. Ele é um ator franzino, com um aspecto frágil, pequeno. Mas ele era, quando eu o vi, ele tinha uma dimensão tal, ele tinha uma dimensão interior e uma força interior que o tornava um gigante. E eu percebi que o filme seria muito mais forte esse contraste do Zacarias não ser este homem grande, mas ser exatamente o oposto, o anti-herói. Este rapaz, pequeno e frágil, que se supera e que faz algo e que se torna gigante na tela. E o processo criativo é isto. O processo criativo não é um processo hermético. É um processo que tens que estar constantemente aberto a receber aquilo que a vida te dá e estás constantemente em adaptação. Nós adaptámos o guião para caber o João Nunes, como protagonista do Zacarias. Então alterámos. O próprio mosquito, o nome mosquito, só existe por causa do João Nunes. Se fosse outro ator, se calhar teria outro nome. Então, tudo isto é um processo em constante evolução. E tu, enquanto autor, ou tendo um papel criativo, tens de estar sempre aberto a receber esses novos inputs. Com o mosquito, como foi a experiência de explorar um capítulo da Primeira Guerra Mundial que nunca tinha sido contado? Mais do que a experiência de contar, há duas experiências aqui. Uma que é o trabalho de pesquisa. Porque, inicialmente, eu quando pensei nesta história, eu queria contar uma história baseada na história do meu avô. E não tinha a dimensão que o filme tem hoje. Era só a história do meu avô, porque achava uma história interessante. Interessante no conceito de curiosidade. Curiosidade histórica. Quando eu começo a investigar mais sobre esta guerra, sobre tudo o que se tinha passado lá, rapidamente entendo que a dimensão dos acontecimentos é muito maior do que a curiosidade histórica apenas. A dimensão dos acontecimentos e as implicações que esses acontecimentos tiveram e têm ainda hoje os nossos comportamentos e na narrativa que ainda hoje, inconscientemente, mantemos no nosso dia-a-dia. Então, houve um processo de investigação muito grande. Um processo de investigação não só em Portugal, como em Moçambique, que originou várias viagens, várias entrevistas. E foi um processo de anos, essa pesquisa. Porque havia muito pouca informação. E quando eu percebo que essa guerra, as pessoas não conhecem porque foi propositadamente esquecida, houve uma censura para que não se falasse, mais urgência eu tinha ainda de que era necessário falar disto. E sendo eu o primeiro, tinha uma responsabilidade acrescida, exatamente por ser o primeiro e exatamente por ter essa consciência de que não havendo nenhum relato cinematográfico sobre o que aconteceu e havendo muito poucos os escritos, o meu relato passaria a ser o relato oficial, visto que não há mais nenhum. E isso acrescentava a narrativa. E isso ainda me deu mais prazer, porque se houve uma tentativa oficial de fazer com que se esquecesse desta guerra, então isto deu-me carta branca para eu fazer o que eu quisesse. E esse foi o prazer em falar desta história. E o segundo prazer, já não tem a ver com a pesquisa, mas tem mais a ver com a reação das pessoas quando assistem ao filme. Esse é o segundo prazer. O saber que eu estou a contribuir para o conhecimento do público é a melhor dávida que eu posso ter no trabalho. E é efetivamente muito importante que estas histórias acabem para não ficar esquecidas, para não repetirmos os erros do passado e cada vez essa importância se destaca mais. Bom, 10 anos passaram desde que realizou América. Como compara a experiência de gravar este primeiro filme e Mosquito? São duas experiências totalmente diferentes. América foi o meu primeiro filme. Primeiro filme, porque eu faço muito o trabalho na área da publicidade. E videoclipes. já tinha feito curtas. Mas, assim, longa-metragem, América foi o meu primeiro projeto. Então havia uma grande insegurança, podemos dizer, que acompanhava um bocado a certeza das coisas que eu queria falar, mas ao mesmo tempo, obviamente, por ser o primeiro, tudo era novo. Por exemplo, no América, rapidamente, eu cheguei ao América, o América foi, acima de tudo, uma grande lição de humildade para mim. Eu acho que há uma grande arrogância na inocência. E eu abracei o América com essa inocência e com essa arrogância, que rapidamente percebi que eu sabia muito menos daquilo que eu pensava que sabia quando eu comecei no projeto. Então foi uma aprendizagem muito importante e muito interessante. Com o mosquito, o mosquito era um projeto que eu sabia que queria fazer mesmo antes do América. Só que eu não me sentia preparado para o fazer na altura. e eu esperei que... Não queria que fosse o meu primeiro projeto, porque eu sabia que era um projeto com uma dimensão tão grande que eu precisava de estar melhor preparado. Então, eu abracei o mosquito já com essa bagagem que no América não tinha. Então, nesse sentido, foram dois projetos totalmente diferentes a nível de abordagem. o mosquito foi um projeto que tinha muito mais segurança naquilo que eu queria dizer e como, e principalmente como eu queria dizer. Mais do que aquilo que eu queria dizer, a forma e a forma de lá chegar. Acho que é isso. Acho que tem a ver com experiência. Certo. Passando agora a uma pergunta um bocadinho mais da parte técnica. Quão envolvido se encontra nos diversos departamentos de produção desde a escrita à edição e passando também pela direção de arte? Há um paralelismo de que a realização ser realizador de cinema é um bocado como ser o maestro de uma orquestra. Tem de estar envolvido em tudo. Porque se não tiveres envolvido em tudo e em todos os instrumentos a orquestra vai desafinar. Há aqui uma coisa que é muito importante que é há uma ideia que é pelo menos no meu caso e na forma como eu vejo o cinema e como eu me vejo no cinema eu tenho uma ideia daquilo que eu quero passar e isso envolve um trabalho não só desde o início com os guionistas e quando eu estou a trabalhar no guião mesmo que não seja eu a escrever que seja um guionista a escrever há um trabalho em conjunto constante de para onde o filme vai e para aquilo que eu quero dizer e isso passa também pela quando eu chego a um diretor de fotografia quando eu chego a um diretor de arte quando eu chego a um ator eu já lhes dou todo o trabalho de pesquisa todos os caminhos que eu quero seguir para o filme e aí eles trazem de volta e eles trazem de volta baseado nas suas experiências nos seus talentos nos seus imputos criativos e cabe-me a mim filtrar aquilo que faz sentido e melhora e torna um filme maior e melhor e aquilo que pode ser muito bom pode ser incrível mas não faz sentido no filme e essa é que é a grande dificuldade muitas vezes deixas-te entusiasmar com alguma coisa porque de facto ou é lindo ou é genial dentro de um certo sentido mas depois essa genialidade não tem a ver com o filme e não torna o filme melhor e daí a importância de estar ter muito claro para onde é que queres que o filme vá exatamente porque realizar é fazer escolhas é tomar opções todos os dias e as opções que tu vais tomar são aquelas que vão ficar se naquele dia tomaste a opção errada isso vai se refletir na mesa de montagem quando chegas à mesa de montagem vais perceber e é tipo não devia ter feito isto não devia ter escolhido isto não devia ter filmado assim e isso acontece sempre e então por isso é muito importante estares muito consciente das decisões que tomas e porque é que as tomas e não te deixar levar por entusiasmos do momento que na altura até parecem que faz sentido mas depois afinal não faz sentido nenhum no Mosquito ainda para mais eu tive que mudar porque tivemos adiámos o filme algumas vezes quando fomos filmar a equipa original que ia fazer o Mosquito diretor de fotografia diretor de arte inclusive pessoas da produção toda ela mudou e então eu era o único que sabia tudo em relação ao projeto portanto mudava o diretor de arte eu tinha que passar outra vez toda a informação e portanto é muito importante estar em controle de estudo falo agora também do ponto de vista mais pessoal é fascinante ouvir isto portanto para mim penso que falo pelo João também porque nós interessamos muito por estas coisas e é sempre bom ficar a saber um pouco mais acerca do que acontece é o desvendado da cortina exatamente quem me dera a mim poder ter quando comecei também poder ter alguém com experiência a explicar o meu processo exato bom mantendo ainda este tópico sobre o envolvimento durante toda a produção será que nos podia contar um pouco acerca das decisões por trás da câmera até a classar o produto final em termos visuais tendo em conta que o filme tem nós achamos que tem uma identidade visual muito distintiva muito própria em termos visuais a fotografia é feita pelo Adolfo o Adolfo Veloso é um é um diretor de fotografia brasileiro jovem na altura das filmagens tinha 29 anos mas com um talento enorme para mim era importante não só escolher um diretor de fotografia que tivesse uma abordagem mais orgânica à fotografia como tivesse um trabalho de de câmera também super importante porque o filme é todo câmera à mão e quando estamos a falar de fazer uma longa metragem com câmera à mão durante dois meses estás com uma câmera como a Harry mais as lentes mais as baterias mais tudo no ombro tens de ter uma grande preparação física mas acima de tudo também tens que ter uma uma sensibilidade e um e um trabalho na na movimentação da câmera porque é esse o olhar do filme estar nos ombros do diretor de fotografia é esse olhar na maneira como a câmera se movimenta como olha e tudo e isso e essa foi uma das razões que eu escolhi o Adolfo exatamente porque ele tem um trabalho de câmera tanto nisso da câmera à mão como na fotografia que tinha a ver com o que eu andava à procura que era esta abordagem com mais textura com mais orgânica isto porque eu queria que o espectador sentisse na pele do Zacarias durante o filme todo nós estamos com o Zacarias estamos com ele em todas as cenas nós vemos o que ele vê não vemos o que ele não vê entendemos o que ele entende não entendemos o que ele não entende e sendo um filme que flirta entre a realidade e o delírio e o delírio e a febre e as febres da malária e esta visão distorcida do mundo nós fomos à procura que a imagem refletesse isso de alguma forma não de uma forma óbvia que é agora ele está com o delírio vamos pôr aqui uns filtros e pôr aqui uma grande angular e há uma distorção do mundo porque ele está com o delírio nós não queríamos fazer isso não queríamos que nada no filme fosse óbvio queríamos que exatamente o espectador fosse levado para os delírios sem perceber muito bem que estava a ser levado para os delírios ou seja quando as portas no filme tu estás a pensar será que isto é realidade será que isto é um delírio será que o que eu vi lá atrás era realidade afinal ou era e é este estado de confusão que nós procurámos levar o espectador desde o início então fomos buscar fomos procurar umas lentes umas objetivas anamórficas umas londos muito velhinhas que têm uma profundidade de campo muito pequena e que têm uma textura que fez com que que é isso que houvesse sempre durante o filme todo este fundo meio desfocado este foco muito pequeno entre o personagem e o ambiente e conseguimos fazer isso com uma câmera à mão sempre em movimento em planos de sequência que é difícil e tecnicamente fomos buscar um um foco spoiler um um assistente um foquista um assistente de câmera argentino incrível um gênio também não sei como é que ele fazia isso mas eu conseguia ter sempre o foco porque nós não fazíamos marcas não tirávamos medidas nem nada os atores actuavam e a câmera andava lá atrás então há uma série de implicações técnicas para conseguir fazer o tipo de de fotografia e de ambiente que tivemos a opção de fazer longos planos de sequência e não cortar só começar a cortar quando o Zacarias começa a ficar mais confuso aí começamos a editar mais e a cortar mais então são são decisões artísticas que têm a ver com a fotografia que nós fomos exatamente com este propósito de tornar a imagem o mais próxima do que seria a cabeça do do Zacarias incrível sim muito obrigado uma coisa que vou-te lembrar a questão da por exemplo da fotografia nós filmámos a maioria das vezes finais de tarde ou princípios da manhã mas a maior parte das vezes foi magic hour final de tarde e isso é muito difícil é impossível fazeres um filme assim hoje em dia a produção vai-te chamar louco vais dizer o que é que tu vais estar a fazer durante o dia e só vais filmar no final do dia e principalmente se tu fazes campo e contracampo e plano aberto plano fechado depois um establishing shot aqui da cena depois vais para um close up do personagem depois vais para o contracampo é impossível aproveitares o magic hour e o final do dia porque a luz vai estar a mudar e tu vais precisar de de quatro horas só para filmar essa cena a nossa opção de fazer planos de sequência ajudou-nos porque nós o que fazíamos era durante o dia quando a luz estava alto o sol estava alto nós estávamos a ensaiar ensaiávamos 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 quando chegava a hora de luz boa filmávamos e era um plano porque era um plano de sequência só que já tínhamos ensaiado com a câmera o dia todo o movimento e tudo então quando chegava a hora certa com a luz certa filmávamos a cena o que nos permitiu ter uma coerência de luz durante o filme todo que de outra forma não íamos conseguir e claro que isto aqui convencer a produção de que íamos fazer assim é outra luta porque para a produção estamos a desperdiçar horas de filmagem com uma equipa lá claro que agora eles entendem agora quando vêem o filme entendem que foi uma opção e o resultado está à vista mas antes de entenderem é uma luta e isso é outra coisa que enquanto realizador tu tens que perceber que lutas é que tu vais ter se vais fazer uma luta de tudo que vais entrar num desgaste e vais perder a equipa então que batalhas é que vais travar para levar a tua avante tens de ser muito criterioso tens de ceder em algumas coisas para não abrir mão de outras então tens de ter a certeza do que é que não queres abrir mão e do que é que tu podes abrir mão é importante saber que sacrifícios fazer e que decisões levar avante tanto como homenageiro achamos que a banda sonora acaba por elevar a cena do filme que estamos a ver do filme porque a minha pergunta é quão importante para si é a banda sonora no processo criativo e como foi colaborar com Justin Mellon o compositor do filme Mosquito estamos a falar de um de um meio audiovisual aliás audiovisual a palavra áudio até vem antes do visual é tão importante quanto isso e é tão importante no sentido que se a tua opção for fazer um filme mudo o áudio continua a ter importância o silêncio é som a ausência de som é som ou pelo menos tem uma mensagem tudo a nível do áudio tem uma mensagem e e a mensagem do áudio para onde te leva o áudio é outro lado que é um complemento sensorial e sensitivo da imagem tu podes usar o som narrativamente mas mais importante do que a parte narrativa é a parte emocional e sensorial para onde o som te leva então mais uma vez para onde é que eu queria levar o filme e qual era o papel que o som ia ter neste filme havia o lado do ambiente da África do som dos bichos quem esteve em África quem esteve no mato quem passou uma noite no mato percebe que o som da floresta o som do mato tanto pode ser fascinante como ameaçador é igualmente fascinante e ameaçador aquela cena do início onde o Zacarias tenta dormir pela primeira vez à noite no meio da floresta ele não consegue dormir por causa do som dos bichos isso aconteceu para mim a primeira vez que eu dormi no mato não durante o filme mas lá atrás já há muitos anos a primeira vez que eu dormi no meio do mato numa tenda eu não conseguia dormir com o som dos bichos tão alto que era eu tive que pôr os fones e pôr música para conseguir dormir sendo que isso resultou nas duas primeiras noites mas depois não porque não havia eletricidade portanto não tinha como carregar a bateria do telemóvel mas é então o som tem de facto uma importância muito grande para entender o que é que se está a passar para entender aquela viagem mas depois tem outro lado que é eu queria que o som refletisse o estado psicológico do personagem e então o que é que era o som se o personagem tem medo ou se o personagem está tranquilo ou se ele está ou o lado mecânico da caminhada ou o lado do orgulho e da arrogância e da perseverança e tudo isso isso é refletido pelo som o som leva-te inconscientemente é o som que te leva para aí se tu vises uma imagem sem som este filme sem som tu vais ter uma leitura do filme muito mais fria do que só vês com som o som é o que te transporta é o que te tira da sala de cinema e leva-te para dentro das imagens as imagens por si só não têm esse efeito as imagens por si só podem te fascinar podes achar lindo tecnicamente podem funcionar narrativamente mas não te tira da cadeira e leva-te para dentro do filme esse é o trabalho do som e essa é a importância do som depois havia outra coisa que eu queria fazer e aí eu utilizei a música que é o que é que eu estou a falar de uma história que se passou há 100 anos atrás mas eu não queria que este filme fosse visto como uma história de há 100 anos atrás eu queria trazer o filme para os dias de hoje eu queria que as pessoas ao verem o filme e principalmente a vossa geração se conseguisse relacionar com o filme e se relacionar com este jovem e a forma de o fazer é trabalhar a contemporaneidade da imagem da linguagem do filme e aqui mais uma vez entra a música eu queria que fosse uma música eletrónica contemporânea feita com modeladores com nada o oposto do clássico o oposto do que é suposto ser um filme de época que se passou há 100 anos atrás eu queria que fosse uma linguagem super atual e a música tem esse papel a música tem esse papel de trazer-te é uma música mais industrial porque tem o lado mecânico da caminhada mas é uma música também mais modelar porque tem o lado orgânico do delírio e do lado psicológico do personagem e é uma música eletrónica também para trazer para os dias de hoje aquilo que se está a passar com o personagem quando aquele jovem quando o Zacarias está lá na festa na lei das mulheres e começa a tripar e a dançar e completamente louco e entra aquela música eletrónica tu consegues entender perfeitamente o que é que está a acontecer com ele ele tomou um ácido e está a curtir e está numa réve que podia estar hoje em dia e é isso que se passa com ele exatamente ele vai para um lugar de delírio e de fascínio e de loucura que tu consegues entender qual é a viagem que ele está a fazer e isso é a música que faz e pronto esse foi o papel e o Justin eu procurei o Justin exatamente porque ele fazia o tipo de de música que eu tinha visto em alguns trabalhos dele para anualmente para a Netflix algumas séries da Netflix que ele tinha trabalhado e tinha ganho uns prémios em Sundance também e e era o tipo mais uma vez era o tipo de música que que eu queria no filme eu fui atrás dele ele gostou do projeto e e todas as nossas reuniões foi por Skype eu nunca o conheci pessoalmente nunca foi é a lei até com ele ele tem a lei logo no primeiro Skype tivemos uma sintonia muito grande e e depois foi 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 uma colaboração muito interessante e é muito interessante que assim eu montei o filme ao contrário do América que eu montei o filme com música e já dei o filme com música para o músico trabalhar em cima este filme eu não pus eu montei o filme sem música eu entreguei o filme sem música e disse está aqui esta carta branca agora para sonorizar para pintar o filme com a tua música e ele e foi a partir dessa base dessa carta branca que depois começámos a trabalhar e a decidir o que é que fazia sentido o que é que não fazia sentido o que é que precisávamos de mudar o que é que não fazia mas a primeira vez que ele trabalhou no filme tinha uma montagem pronta e foi tipo carta branca para ele para ele criar é que eu repito o que disse há pouco todas estas componentes têm imensa importância é sempre muito bom ouvir sobre isto porque pronto como Matos disse no início banda sonora e som são coisas que às vezes se calhar nem são tão valorizadas talvez pelo pelo pessoa que vai ao cinema de forma mais casual mas que sem elas não 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 só são valorizadas muitas vezes só são valorizadas quando o som é mau não é pois exatamente e aí dás valor e que não é que só dava uma porcaria mas aí muitas vezes o que acontece é como o som é a última coisa está no fim da linha depois não sobra dinheiro pois gastou-se todo o nosso tempo e atenção para tudo o que estás passando agora para outro tema fazer cinema em Portugal é difícil maioritariamente devido à questão monetária que adversidades encontrou ao longo da criação deste projeto é muito difícil fazer cinema em Portugal há pouco dinheiro para a quantidade de pessoas que querem fazer filmes é muito difícil viver de cinema muito difícil mesmo principalmente para não para técnico de cinema porque tu podes aí soltar de um filme para o outro agora enquanto realizador que o teu projeto só vai para a frente e pode demorar 3, 4 anos ou 7 no meu caso vais viver de quê até lá mas sim é uma questão de concorrer com o projeto para o ICA perdes voltas a concorrer voltas a perder voltas a tentar entender porque é que perdeste o que é que está a acontecer com o projeto tens que acreditar no projeto não desistir voltar a concorrer voltar a perder e cada vez que perdes é um ano que passa arranjar outros mecanismos arranjar começas a arranjar outros tipos de financiamentos voltas a perder é isso é preservarança é muita preservarança adaptação e percebes que além de não poderes desistir tens que fazer muitas concessões porque se calhar não vais conseguir fazer exatamente as cenas que querias porque não vais ter dinheiro para fazer como querias e vais ter que adaptar e ser mais inteligente que isso e é isso é saber que pode demorar e tens que adaptar infelizmente a situação de cinema no nosso país e acaba por muito talento ficar na escuridão por causa da dificuldade é o único conselho que eu dou é tipo façam hoje em dia todos nós podemos ficar numa câmera e filmar e isso é uma grande vantagem é filmem 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 sem dinheiro filmem filmem com os amigos filmem agora está difícil agora está difícil agora está agora façam filmes agora podemos fazer filmes realmente caseiros pois no interior e tal agora num plano mais pessoal desde quando sabe que queria ser um cineasta e qual filme ou filmes a se assistirem que o mais marcaram o empirar desde quando queria ser eu sempre soube que queria trabalhar com artes visuais desde miúdo eu desenhava muito estava sempre a desenhar eu fazia fazia histórias aos quadradinhos fazia cómics nos meus cadernos os cadernos nas aulas em vez de ter as contas de matemática ou não sei o que eu fazia tirinhas e geralmente eram quando eu era miúdo tipo com com oito nove anos eram histórias historinhas de guerra e fazia então eu sempre tive esta coisa eu sabia era o que eu queria fazer tinha a ver com 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 as artes visuais e eu no início nem sabia que ia ser cinema eu até pensava que ia seguir desenho ia para as belas artes ou design eu andei por esses lados direção de arte design cheguei a pintar e fui parar foi esse caminho que me levou à publicidade e virei diretor de arte mas quando eu comecei na publicidade a fazer filmes a trabalhar com realizadores e com diretor de fotografia eu percebi claramente nesse momento que era por ali que eu queria ir que aquilo fazia para mim muito mais sentido do que só o desenho na minha expressão pessoal e é isso e foi um belo dia mandei despedir-me da agência de tudo e isso foi num dia que eu estava a fazer eu fui fazer uma viagem um coast to coast nos Estados Unidos e estava em Monument Valley e Monument Valley é onde o John Ford filmou todos os seus westerns e eu estava lá e há de facto é um deserto tal como o nome diz Monument Valley é um deserto monumental e muito cinematográfico e eu estava lá no meio daquela paisagem esmagadora e percebi que ali em Monument Valley no meio daquele cenário de onde o John Ford tinha filmado todos os seus westerns com o John Wayne e todas as figuras emblemáticas do cinema e eu vi tipo que eu estava a desperdiçar a minha vida e que eu queria mesmo era aquilo e estar ali e fazer filmes e voltei para Portugal despedi-me e fui para Nova York fazer um curso de cinema foi assim e portanto os filmes que me são tantos eu tenho dificuldade em fazer listas sinceramente não gosto porque acho que fazer uma lista é estar a ser desrespeitoso por todos os filmes ou todos os livros ou que supostamente deveriam estar naquela lista portanto não nem sei para onde começar e dizer o que é assim que por exemplo quando eu era quando era novo os filmes que mais marcaram talvez o Apocalypse Now Brasil do Terry Gilliam o Dear Hunter do Michael Cicchino todos os filmes do Scorsese Kubrick sempre fui o grande fã do Kubrick Fellini adorava os filmes do Fellini então são vários todos bem clássicos da época mas esses são os filmes que assim que marcaram claramente na minha juventude na minha adolescência e acho que um bocado formativos na forma como eu olho para o cinema hoje em dia Já tem algum projeto para o futuro? Vários Vários não vou perder outros sete anos para fazer o próximo Pronto é bom saber que não não teremos então assim tanto tempo para esperar pronto penso que da nossa parte estão todas as questões que tínhamos preparado feitas e portanto penso que nos resta agradecer mais uma vez por esta oportunidade e dar-lhe mais uma vez os parabéns muito obrigado muito obrigado aproveitem para ler muito e ver muitos filmes assim faremos muito obrigado e bom foi assim a nossa entrevista a João Nuno Pinto realizador do filme Mosquito esperamos que tenham gostado foi uma experiência muito boa para nós e deixamos agora o pedido que deixamos sempre que deixem a vossa apreciação nas plataformas onde nos ouvem seja no Spotify no Apple Podcast no Youtube ou em qualquer outra que podem encontrar em Anchor FM Tela de Bronze e também estamos abertos a receber feedback até porque foi um episódio diferente tentámos fazer uma coisa diferente por isso qualquer opinião é sempre bem-vinda sim e contactem-nos se quiserem pelo nosso e-mail teladebronze arroba gmail.com meu nome é Diego Malheiro meu nome é João Matos e isto foi a Tela de Bronze a Tela de Bronze